Natália, procura aí minha ao vivo lá no Instagram tá, tô procurando procure aí aí vai ter um botãozinho pra pedir pra pra participar tô me acostumando aqui, peraí tá, bom pessoal enquanto ela tá procurando aí nós estamos começando a nossa live sobre intervenção de precoce com a professora mestre Natália Brito psicóloga, que vai conversar conosco sobre esse assunto tão importante né, que é que a intervenção enquanto ela tá procurando aí nós estamos começando a nossa live sem conseguir aguardando você entrar, acho que você tem que dar um outro comando aí, Natália não, deu certo deu certo eu vou tirar o som aqui mas não dá não dá tirou? certo foi um pouquinho pra cima isso, agora tá ok bom, então agora estamos conseguindo fazer pelo Instagram e pelo Facebook a nossa live deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá presente já deixa eu ver quem que é ó, tem muita gente Cláudia esse aqui é aberto da Cláudia Bárbara Simone Giovanna Kátia Martini Elaine Cris Mills Maria Aparecida Carla Xavier Ivan Mugier Daniela Mofato Nelly então, essa é o seguinte o professor que tá perguntando se é aberto esse é aberto essa live a primeira de 8 até 8.35 é aberto todo mundo vai participar eu tô aqui enquanto o Instagram hoje e depois 8.40 a gente migra pro grupo da Pó só aí então onde será tá bom pessoal vamos lá Natália você pode apresentar Oi gente boa noite tudo bom meu nome é Natália Brito sou psicóloga mestre em psicologia trabalho com análise do comportamento aplicada e com psicologia infantil tá dando interferência aí tá no céu é por causa do Instagram do Instagram gente eu vou fazer as duas coisas peraí que eu vou segurar trabalho em Fortaleza na Imedni tecnologia comportamental e na SES aba de Uberaba e é o que tá aqui com vocês falando desse tema muito bom agora acho que melhorou né o pessoal vai vai falar aí dá um alô pra mim por favor o pessoal do som tava com o microfone mas agora acho que melhorou pra mim melhorou dê um alô aí pra mim por favor e aí melhorou? acho que tá dando um som aí ainda Natália que tem um pouco de eco ainda então eu vou ficar segurando o meu celular assim tá? aperto? você acha? o meu tá próximo aqui não tá dando nada não melhorou agora vamos lá Natália a minha primeira pergunta é o seguinte ó tá com eco no Instagram tá com eco você pode tirar o fone pra gente tentar e sem o fone? mas o fone tá no computador entendi sem o é acho que não vai dar certo tá pitando vai ter que sair do Instagram é não é eu acho que não vai dar não pessoal tenta é porque eu tô na verdade eu vou tentar botar o celular mais longe tá? vou tentar me organizar tá eu acho que você pode ter o fone no celular não peraí acho que agora vai dar certo agora as pessoas vão me ver assim de lado pessoal vê aí fala pra mim se melhorou no Instagram aí vê aí fala pra mim se o som tá bom no Instagram se tá dando eco o que tá rolando aí é acho que agora melhorou bom parece que sim ok vamos lá Natália a minha primeira pergunta é a seguinte a gente sabe que a precocidade é o fator mais importante pra determinar o efeito de uma intervenção pra autismo mas a minha pergunta é a seguinte a partir de quando que a gente faz intervenção? olha intervenção e o que a literatura tem apontado né é que intervenção precoce não tem muita data pra começar no momento que você identifica sinais de risco no desenvolvimento você já pode começar a intervenção isso pode começar com meses de idade no bebê você identifica sinais de risco no desenvolvimento dele entendeu você identifica quando você faz o rastreio do desenvolvimento dele você começa se você um pediatra um profissional de saúde né identifica já alguns atrasos a gente já começa com a intervenção se você por exemplo uma que tenha microcefalia certo ou que tenha por exemplo paralisia cerebral você já começa a intervenção desde bebezinho novinho né por que começar se você identifica atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor por exemplo entende sim o que que é rastreio que você falou explica pro pessoal aí bom é o seguinte para ter uma ideia a associação americana de pediatria ela orienta que todos os pediatras façam triagem de todas as crianças de 18 a 24 meses para autismo certo geralmente a gente utiliza instrumentos os profissionais utilizam instrumentos como mchat né e outros instrumentos de fazer um rastreio fazer um rastreio é você avaliar a criança avaliar os marcos do desenvolvimento né infantil os marcos do desenvolvimento do bebê acompanhar esses marcos do desenvolvimento e ver se o bebê está acompanhando os marcos do desenvolvimento isso não é uma coisa tão difícil de fazer porque por exemplo todo bebê hoje sai com aquele cartão de vacinação e o cartão de vacinação se é aquele completinho que o governo entrega ele tem uma escala certo com os os marcos de desenvolvimento de mês a mês entendeu então isso é algo que você já faz com um bebezinho pequeno se você tem por exemplo é caso de de autismo na família se você tem uma criança com um autista obviamente é algo que você também vai estar rastreando mais de perto além entendeu entendi bom tem uma outra pergunta aqui então você falou que não tem não precisa ter o diagnóstico para poder fazer a intervenção e como é que é essa intervenção como é que é a avaliação do que deu no risco e eu tenho que fazer a avaliação eu tenho que fazer a intervenção tendo ou não o diagnóstico e como que é essa intervenção a intervenção geralmente é feita com profissionais que trabalham com avaliação e intervenção precoce com psicólogo terapeuta ocupacional fonodiólogo certo e esses profissionais eles vão atuar em diversas áreas em diversas áreas do desenvolvimento como por exemplo interação área de interação área de área cognitiva certo percepção visual área funcional então dentro de cada área a gente avalia o repertório do bebê avalia o repertório da criança e atua dentro das lacunas do desenvolvimento que a gente está observando de atraso certo eu gosto muito de usar nas minhas no rei que eu faço um instrumento chamado Carolina Currículo vou até mostrar para vocês que eu tenho ele aqui esse 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 instrumento aqui ele avalia o repertório de de bebês e de crianças até 36 meses então ele é muito muito rico mesmo porque ele tem desde zero meses de idade avaliação então por exemplo o bebê se acalma quando ele é colocado no colo é um é um ponto que você avalia no bebezinho pequeno entendeu deixa eu falar para você ou antes se eu terminar eu vou vou encerrar aqui no Instagram porque está dando a microfonia mesmo tá ah tchau gente a gente está no Facebook viu vamos lá para o Facebook agora sim desculpa continua Natália deu para ouvir o que eu falei ou ficou ruim eu vou ouvir sim certo então você tem por exemplo um bebê de seis meses três a nove meses você espera que ele se entretenha com alguns brinquedos por uns períodos curtos de tempo segundo curto por exemplo você tem um bebê de de três a seis meses de novo na parte de de atenção e memória visual espacial você por exemplo você espera que ele que ele tire por exemplo uma uma coisa que está em cima da um pano que está em cima da face dele de seis a nove meses ele já começa a antecipar alguns eventos naqueles joguinhos de at show escondeu então são esses esses pontos que a gente avalia entende? entendi beleza bom o Carolina Curriculum é um dos currículos que tem e aí o Aline eu coloquei o nome aí eu já escrevi aí tá Carolina Curriculum coloquei nos comentários e o Ivan Gutierrez está colocando uma coisa bem legal assim está fazendo uma pergunta muito legal que é a seguinte tem sido estimulado recentemente uma falsa dicotomia eu entendo que é uma falsa dicotomia entre aba tradicional e aba naturalista e eu queria saber e aí as pessoas falam eu quero aba mas não quero aquilo tradicional eu quero coisa antiga eu quero coisa nova moderna como é que é essa da onde surge esse discurso ele faz sentido como é que você avalia isso? acho que você pode responder inclusive essa junto comigo Luciano eu vi até o vídeo teu falando sobre isso que eu achei fantástico toda a vida que alguém me pergunta sobre isso eu mando o teu vídeo porque eu acho que você explica tão bem mas não existe esse negócio de aba tradicional e aba naturalista aba é análise do comportamento aplicado certo? dentro da aba dentro da análise do comportamento aplicado você tem vários tipos de intervenção a intervenção naturalista é uma delas certo? e aí dentro da intervenção naturalista você pode ter intervenções específicas como o ensino incidental certo? o treino de ensino incidental ou você pode ter por exemplo modelos modelos que são patenteados de intervenção como por exemplo o pivotal né? o ensino de respostas pivotais certo? então quando eu falo quando as pessoas geralmente falam aba naturalista né? são estratégias dentro da análise do comportamento aplicada tá? que visam muito a questão da motivação da criança elas partem da motivação da criança pra fazer a intervenção a responsividade a múltiplas pistas o auto monitoramento a iniciação social da criança na atividade na brincadeira então são estratégias que tem essas características específicas e assim o bom de estratégias naturalísticas é que elas são boas pra promover generalização como assim elas surgiram inclusive né? nesse contexto porque é mais fácil elas facilitam a generalização de habilidades porque você realmente intervém no contexto mais natural possível obviamente você planeja né? você planeja principalmente que objetivos que você tem ali de intervenção o que é que a criança deve emitir né? você planeja que tipo de dicas também que você pode dar mas principalmente o uso de reforçadores de reforçadores de alta intensidade pra aquela criança que são reforçadores que são muito interessantes pra ela que estão disponíveis ali no ambiente né? e que você vai usar do interesse dela tanto tanto nos nos itens tangíveis que são objetos tanto nas brincadeiras nas interações que são muito reforçadoras você vai você vai usar a partir do interesse dela pra estimular principalmente interação social estimular repertórios de mando de fazer pedido né? de enfim tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas aí e esse tipo de intervenção ela de fato é muito com criança pequena com bebezinho porque enfim ali no contexto é intervenções precoces a literatura tem mostrado que elas são bem efetivas quando você tem um envolvimento ativo de familiares né? E aí se você realiza uma intervenção com a criança e ensina os cuidadores também a fazerem essa intervenção então eles podem fazer isso o tempo inteiro eles podem fazer isso desde a hora que acorda até a hora que vai dormir entendeu? O tempo todo tá intervindo com a criança com o bebê entendeu? Muito bom tem uma outra pergunta aqui do 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 Ivan também que eu quero responder mas antes eu quero falar o seguinte fazer um comentário sobre isso né? Eu tenho muita preocupação com a gente fazer a discussão a partir das estéticas das coisas sabe? Claro que é muito mais bonito você vê um editor do coloquio e a criança brincando atrás e é mais bonito mesmo e agora a gente tem que discutir a partir das evidências né? Exatamente Então quando a gente discute com as evidências e a gente vai trazer os estudos a gente vai ver que a coisa é um pouco mais complicada nós estamos falando de intervenção precoce ou seja criança bem pequenininha a criança quando ela vai ficar no maior o ensino estruturado mais estruturado numa mesa pode não ser tão bonito mas ele aprende muito mais eu quero que a criança aprenda não quero fazer foto pra facebook né? Vou dar um exemplo aqui outro dia eu fiz uma postagem sobre as intervenções que mais funcionam e algumas coisas as pessoas ficaram bravíssimas por causa do floor time porque a meta a maior meta análise que já foi feita ela traz coisas que funcionam coisas que talvez funcionem tem bons sinais mas não tem evidência e coisas que falharam que não funcionaram o floor time entre eles mas dar fotos lindas pro facebook e aí as pessoas ficaram bravas como se fosse uma questão de opinião a minha opinião não a na sua opinião não não é opinião a gente faz e testa mede diz que se fez ou não fez eu sou o maior da pessoa eu tenho evidência conte com o meu apoio né? integração sensorial por exemplo de Aires uma coisa que até novembro não tinha evidência eu não falava a partir disso eu passei a falar mesmo que não tem nada a ver não tendo nada a ver com a aba né? então eu acho que tem que tem essa discussão eu acho que um pouco a gente precisa pensar a partir das não da estética mas nos números dos dados e a gente estava discutindo até Luciano até lembra que eu te mandei um artigo esses dias um artigo agora de 2019 uma pesquisa uma revisão de pares que foi feita né? e que fala justamente de intervenções que funcionam né? nessa área e ele fala que dentro das terapias que eles chamam de não biológicas né? a gente tem a aba né? a análise do comportamento aplicada DTP que é a treino de tentativa discreta dentro da aba né? que é um também faz parte da aba né? a intervenção precoce comportamental né? e a intervenção comportamental verbal e o treino de resposta pivotal então são essas quatro práticas que apareceram nesse artigo a gente pode até deixar de referência aí pra você então dentro dessas práticas é isso que o Luciano tá falando a gente tem que se atentar tanto ao que a literatura mostra que tem evidência e a gente não pode deixar de pensar isso eu penso muito falando a minha prática agora é que cada criança é uma criança então eu tenho muito receio de chegar com coisinhas prontinhas entendeu? e não ficar sob controle do repertório da criança então quando eu faço uma avaliação eu vou fazer uma avaliação bem abrangente do repertório dela e eu posso usar e é até bom que eu use intervenções naturalísticas e intervenções mais estruturadas entende? é bom que eu faça isso é bom que o MESP vantagens entende? sim tem uma pessoa que pediu aqui tem alguns pedidos aqui um pedido de uma pessoa onde acha esses estudos eu postei o primeiro estudo que a Natália falou que é bem recente que mostra o ensino de respostas primitais e o ensino de intervenção precoce postei agora o o National Standard Project que fala das intervenções que funcionam e as que não funcionam e postei também um pedido aqui do do Ivan que era qual instrumento de rastreio o MCHAT ele é bem simples ele é feito para mães fazerem então tem lá vários vários instrumentos de rastreio mas deixa eu dar uma boa noite aqui para deixa eu ver se é ela mesma que está aqui a Antonella Antonella é lá de Poços de Caldas ela é filha da ela está assistindo aqui dando uma noite para mim Gabriela eu quero dar uma boa noite também de ideia para quem eu estou vendo a Elisa estou vendo uma Carolzinha até um beijo para vocês a pergunta da Elga ela quer saber se o método Padovan tem evidências o que mostrou essa meta-análise falou do método Padovan Natalia deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada aqui se falou do Padovan não estou vendo mas eu posso procurar e dizer não sei se parte de evidências não então quando descreve as evidências não nem esse e nem nenhuma outra meta-análise nenhuma revisão sistemática eu coloquei Luzel como a gente tem pouquinho tempo eu queria falar só uma coisinha tá quando a gente fala de intervenção precoce né pouca gente sabe eu acho que isso que gera uma certa confusão existem três tipos de intervenção precoce grupos de estudos de intervenção precoce né existem as comportamentais as puramente comportamentais existem que aí vem aquele modelo do do EIBI né que é o de é vem desde LOVAS a gente tem as desenvolvimentais certo que aí dentro das desenvolvimentais tem tem for time tem RDI né e a gente tem as abordagens combinadas que pegam um pouco da 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 análise do pouco não muito né e bebe muito também das abordagens desenvolvimentais a a é uma delas né que se fala bastante né aí tem muita gente só conhece o Denver mas também tem a LIPE a LIPE é uma é uma é uma intervenção precoce para escolas por exemplo né que é muito interessante muito interessante mesmo aí tem o modelo sex né tem o modelo tem o more than words que é um modelo é feito para treino intensivo familiar tá então o que eu tô querendo dizer para vocês é que quando a gente fala de intervenção precoce a gente tem um mundo de coisa aí e que a gente tem que se atentar principalmente e eu vou repetir isso até o final pode até parecer repetitivo mas que cada criança é uma criança e você vai avaliar o repertório dela usando instrumentos validados instrumentos específicos instrumentos bons instrumentos e vai fazer intervenções com buscando sempre ler essas metas análises ler essas revisões para saber o que que tem evidência né como a gente tem falado exatamente deixa eu voltar para cá tinha deixa eu dar uma boa noite aqui para o Daniel Carmo que é um parceiro da educação física uma área que eu valorizo muito ele colocou uma frase que eu achei bem legal aqui nada mais prático do que uma boa teoria então e é uma coisa importante eu acho que essa frase ela ela que a teoria não necessariamente é uma coisa avessa prática né a teoria pode ser ela é fundamental para instruir a nossa prática então você não pode perguntar a teoria numa intervenção mas não pode ser uma intervenção tem uma frase que eu gosto muito que é aquela quando você tem um martelo na mão tudo você vê na frente é prego né se você parte de coisinhas prontinhas tem um passo a passo e não parte de uma base teórica sólida consistente você tem um risco muito grande de errar né o que você vê aquilo ali exatamente a pergunta da Darlene é a seguinte ó que livros você indica para quem se interessa em estudar aba naturalista como se responderia essa questão bom eu vou te indicar livro para você estudar sobre aba no geral tá tem tem um livro deixa eu só pedir para minha amiga pegar para mim pegar aquele branco que está ali na em cima da a minha cama está para você a gente tem muita referência em inglês tá a gente tem material sobre o ensino de respostas pivotais a gente tem material sobre o treino incidental a gente tem material também sobre o Denver materiais bons certo em português nesse livro aqui ó um capítulo escrito pela Ariane que está muito bom que ela fala sobre sobre ensino incidental se eu não me engano é que é uma estratégia né naturalista certo a gente não tem se eu não me engano vocês podem me corrigir nenhum nenhum livro específico em português brasileiro né falando de estratégias naturalísticas tá a gente tem o livro do Denver que eu acho que é em português de Portugal mas é eu desconheço se vocês conhecerem vocês podem me passar mas em em inglês a gente tem um monte de referência que eu posso passar para vocês também tá o do Denver é esse aqui ó é crianças com autismo é em português de Portugal mesmo mas o Denver ele tem ele não tem uma evidência sólida ainda né a própria revisão que eu coloquei aí no National Standard Project também não aparece então ainda ainda não temos estudos suficientes estudos um delineamento que não é muito bom ainda então não dá para saber parece se eu tivesse de dizer assim os estudos mostram que pode ter uma elevação a gente não sabe o quanto que é se eles são sustentáveis enfim é esse livro aí que ela falou é um livro muito bom porque não existe aba naturalista essa é a questão não existe existe aba é a ciência é é como se analisa o comportamento é como a física imagina se estudar só eletrodinâmica sem estudar física não existe isso entendeu não funciona não tem como se estudar eletrodinâmica sem saber as regras da física uma perfeita analogia essa tá vendo como você fala super bem cara do céu você se garante merda é a gente precisa conhecer a base porque senão não funciona bom a gente tá próximo de de encerrar aqui mas eu queria fazer uma última pergunta eu queria dizer uma coisa antes de tu fazer a pergunta eu pensei que era uma pergunta que ia surgir mas eu vou dizer geralmente quando as pessoas vão falar comigo sobre intervenção precoce elas me perguntam assim até que idade é precoce ah ótima né e assim o que que a literatura aponta a gente tem na verdade duas 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 fontes na literatura a gente tem estudos que falam de intervenção precoce de 0 a 5 anos né porque são porque são estudos que fizeram que foram feitos com grupos de crianças de 0 a 5 anos estudos fortes e a gente tem estudos mais recentes que são feitos com crianças de 0 a 3 anos o que eles argumentam bastante a questão da neuroplasticidade né cidade e aí a gente tem duas linhas aí de pessoas falando que intervenção precoce é de 0 a 5 anos e pessoas falando intervenção precoce é de 0 a 3 anos certo perfeito tem várias questões aqui é 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 inclusive que a gente não está regulamentado isso é um enorme problema não sabe quem faz o que mas e com criança pequena ah não eu quero responder uma questão aqui que uma pessoa colocou que é o seguinte é por que que a gente só faz mais tarde a Lídia colocando chega por volta de 2 anos o que que falta políticas públicas formação de pediatra é o problema do diagnóstico formação dos pediatras é gravíssimo assim você tem claro que você tem gente muito boa eu estava falando com o Paulo Libera Lesso doutor Paulo Libera Lesso fiz o curso com ele sábado ele falou que ele acabou de diagnosticar o menino com 9 meses então é possível não são todos os casos que são possíveis mas há casos em que é possível você fazer a estimulação desde muito cedo que os sinais são muito claros e os pediatras não deixa mais só aguardar a menina é lerdo mesmo ele tem o tempo ele tem o tempo dele e aí sempre vem aquela história assim de ah não porque o meu o meu pai só falou com 3 anos o meu tio o meu cunhado só falou com 5 anos né assim eu faço eu tenho eu tenho uma filha de praticamente 2 anos de idade e eu faço parte do grupo de mães de bebês da mesma idade da minha filha e assim algumas mães de vez em quando relatam no grupo assim ah não mas o meu o meu filho ainda meu filho não fala eu vejo que o meu filho quando eu chamo ele não olha e aí ela leva o pediatra e o pediatra diz não mas mas é o tempo dele né então aquela prática que eu falei no começo né da da aquela recomendação da Associação Americana de Pediatria de os pediatras terem a triagem de todas as crianças com enxate enxate tinha que ser uma prática mundial porque isso é muito importante a gente sabe da importância da intervenção precoce intervenção gente não dói intervenção a intervenção pelo menos a que eu trabalho né que eu posso falar é pra ser algo prazeroso pra criança é pra ser algo reforçador pra criança é pra que ela entenda que tudo aquilo aquela terapia é uma grande brincadeira entende e é pra sim então já já engatando nisso quantas horas de intervenção semanal e se isso não é desgastante pra criança pronto perfeito tem um o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos ele recomenda dentro de intervenção precoce com bebês cinco horas por dia cinco dias por semana né mas ele diz o seguinte e os estudos mais recentes tem mostrado que a gente pode diminuir essa quantidade de horas de intervenção se a gente promove envolvimento dos pais ativos na terapia o que que significa isso a gente diminui a hora de terapia mas aumentar a hora de intervenções terapêuticas realizadas por cuidadores no dia a dia a gente tem várias recomendações eu vejo desde 15 horas semanais até 30 40 mas eu gosto muito de usar essa referência do Conselho Nacional de Pesquisa que é de 5 horas por dia cinco dias por semana infelizmente está muito distante de grande parte das famílias brasileiras né porque é caro lutar por política pública infelizmente essa é a grande questão e a grande questão que nós estamos levando em vários processos inclusive tem alguém aqui postando a Nádia que estão votando no Senado agora o projeto do Censo para o Autismo que é um dado importante para a gente poder fazer essa disputa de política pública de orçamento né o Natália dê as suas palavras finais aí dá um recado final aí para o pessoal para a gente depois a gente vai migrar lá para o ambiente da posse tá gente é só dizer que é um prazer sempre estar aqui com vocês eu sempre agradeço demais o convite do Lucelmo né eu vou depois a gente deixa aí para vocês disponível tanto o meu contato no no Facebook quanto no Instagram certo quem me conhece sabe que eu sou bem vocês podem falar comigo tirar dúvida porque eu sei que foi bem rápido aqui então se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem vir falar comigo tá bom eu estou aqui à disposição tchau obrigada mais uma vez tchau tchau semana que vem Tatiana Itaqueda falando sobre o direito das pessoas com autismo não perca semana que vem tchau tchau